Tudo bom, continuando a game play do Genshin Impact, hoje estamos nessa área, e na parte da noite do mapa temos esses símbolos, para obter eles é exploração do mapa mesmo, vai aparecer ícones no mapa no canto superior esquerdo ai vão ter visualização desses itens, e é só sair pegando todos eles, aqui tinha um inimigo grande, tive que eliminar ele e resolvendo e ativando todos os símbolos nessa região, aparece esse fantasma ai, com uma missão secundaria, vamos lá, dar inicio a essa história Tchau 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 Aqui eu dei um leve corte, por que eu estava com o time de controle, ai sabe como é que é, temos um tempo bem escasso para eliminar esses inimigos, tive que vir em full dano aqui agora, e eles são meio chatos, que ficam indo para trás, tempo já não é lá aquelas coisas, o inimigo ainda fica indo para trás é complicado mais agora deu, ai tem um baú ali, uma boa recompensa para nós só conversar com o fantasma novamente, é só conversar com o fantasma novamente bom nessa parte aqui, estamos no coração da serpente já dá para ver de longe, a área, não sei se vou ter todos os símbolos, mais vou ativando o que dá, se faltar alguma coisa vou explorando a área já tem um ícone marcado no mapa, aproveito, já saio pegando tudo também, já está faltando, vou explorar e já volto já dei uma volta aqui na área, por que não cheguei a explorar todo o mapa ainda, e ir atrás de tudo, estou indo bem na calma nesse daqui já troquei o time também, por que possivelmente teremos outro desafio e aí o Amém. esse é mais simples, 1 minuto para eliminar 3, desse mago do abismo, bem tranquilo ai a mesma coisa, recompensa, e fala com o fantasma novamente e fala com o fantasma novamente e para o terceiro desafio da missão, estamos nessa área aqui, na região do Templo da Noite Eterna já dá para ver de longe, tudo isso tem que ser feito a noite, por que de dia, esses simbólicos não aparecem e vou fazer a mesma coisa, vou ativar o que der, se já faltou alguma coisa, vou dar uma volta na área, que nem abri os teleportadores ainda e volto para continuar a missão só conversar com o fantasma agora e aí 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 mais um desafio para completar, agora é um pouco chato, é 2 lobos pequenos e 1 lobão, vamos ver se vai dar tempo mais acho que vai dar, por que ele é chato para caramba, ele começa a tomar dano, vai para trás, some volta, mais acho que deu tempo tranquilamente aí mesma coisa, baú, e conversa com o fantasma novamente e aí e aí e aí chegamos na parte final dessa missão, fica na área mais alta desse mapa, embaixo do teleporte aqui tinha 2 guarda, eliminei os 2, e troquei o time, por que temos que ativar as 2 tochas, para continuar a missão Tchau 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 Amém. 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 ai nessa parte, só precisamos entregar as 3 oferendas ai temos esse mecanismo, para subir para o topo, vou dar um corte, demora um pouco, ai vamos parar bem no topo da localização, nem precisa tentar subir nessas pedras ao redor, por que está mais alta já dá uma planada direto para o centro, que o personagem consegue agarrar, recebemos uma conquista, e agora vamos finalizar a missão com o fantasma amém 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 Amém. 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 E com isso, finalizamos a missão, conhecemos quem é o criador, desse mecanismo do mapa, e como foi a ruína, dessa civilização se gostou deixa o like e se inscreva no canal, até a próxima. Amém.